Clash of Clans dicas, visite agora! Go, 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 shawty It's your birthday, we gonna party like it's your birthday We gonna sip a party like it's your birthday And you know we don't give up E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área Mais um vídeo pra vocês, rapaziada, é o seguinte Hoje um vídeo aí que demonstra O quanto esse jogo É espetacular, rapaziada Eu já falo que ele é um jogo Mais emocionante que eu já joguei, cara É um dos mais emocionantes com certeza Com certeza, rapaziada A gente consegue ver nessa batalha Do Crudan, do Hell Army BR, rapaziada Ele me chamou e falou Cara, olha essa batalha que top E aí eu fui ver lá, super tensioso, né? Fui dar uma olhadinha lá pra ver como Tava essa batalha, rapaziada E cara, eu achei muito Muito louco, rapaziada Dá uma olhada nessa batalha, vamos ver aí, ó O Hell Army está aqui embaixo O Clã Hell Army, né? O Crudan está aqui embaixo Atacando lá em cima Ele está tomando Tomou umas porradas de corredores aqui embaixo Do lado direito Mas ele vai retribuindo E eles vão trocando ali Porradas E a briga vai boa Até uma boa parte Dessa batalha, rapaziada Então vamos acompanhar aqui Essa saga do Crudan E ver se ele consegue ganhar O mano aqui O adversário dele consegue colocar Umas tropas mais Rápidas, né? De menos elixir Mas ainda muito fracas E acaba sendo facilmente combatido Pelo Crudan Crudan e conseguindo com a princesa também Destruir os servos Isso é muito top Quando você consegue fazer isso daí, rapaziada É muito louco, rapaziada Você conseguir se defender Com a princesa Os servinhos Os servos Essa horda de servos Que custa 5 Você se defender com a princesa Que custa 3 É um puta de um negócio Pra você, cara Você consegue lidar muito bem E consegue Correr no contra-ataque Gastando muito menos elixir Do que o seu adversário Você vai ver que agora Ele no contra-ataque Colocou os bárbaros E o corredor por trás O corredor empurrou até os bárbaros Pra ir mais rápido Lá pra torre da direita Já derrubou Aquela horda de servos Ele conseguiu Se defender lá depois Pra não chegar na torre principal Mas Ele soltou ali A fireball Em cima da horda de servos E já destruiu Toda a intenção De conseguir derrubar A torre da direita O cara veio ali Inteligentemente Com bárbaros E corredores O bárbaros Porque ele soltou A fireball Na horda de servos E aí os bárbaros Não teriam problemas Mas Ele tinha Valkyria E Valkyria contra bárbaro Irmão Não dá certo Já tinha ido pro saco Ele veio com gigante Na sequência Mas Bárbaros contra gigante Realmente O bárbaro Acaba levando Vantagem Mesmo assim Ele conseguiu derrubar Uma torre A torre da direita Do Crudan E aí vocês vão ver Que vai ficando Tenebrosa a situação Vai começando A ficar tudo igual Novamente E a situação Vai se levando Pro final Ali com Parecendo que Encaminhando Para um empate E aí você vai ver Que essa parte final É a que define Que mostra Que realmente Cara Esse jogo É espetacular Rapaziada Você vai vendo Ali que acaba O tempo Regulamentar Indo Para a morte Súbita E aí rapaziada Todo mundo Que ganhar É bárbaro Contra bárbaro Quadrilha de bárbaros Uma atrás da outra E aí a princesa Do Crudan Destruindo ali Os servos Acabando com os servos Duas princesas Ali Olha que top E aí rapaziada Vocês vão ver Que vai ser Uma troca De porrada É tal De princesa Batendo lá em cima Corredor Batendo aqui embaixo Com gigante real Aí nessa hora Você vai vendo Ele vai levando vantagem E aí na sequência O cara bota o gigante real E já tira toda a vantagem Que ele tinha ali No contra-ataque Rapaziada Muito engraçado É lá e cá Realmente E aí vai ficar Para os minutos Para os segundos Finais na verdade Vocês vão vendo ali Falta 20 segundos 19 segundos Nesse momento Ainda falta bastante Para cair as duas torres Ali ó Mas a qualquer momento Ali ó Com o corredor Com o gigante real Eles conseguem Definir Olha Oito Prestem atenção Nesse final Quem será que leva O crudan Ou o adversário Corredor Contra gigante real Corredor Levou a melhor E o crudan Se deu bem Rapaziada Então Mete aquele like Aqui embaixo Para compartilhar Esse vídeo Para deixar aquele like Firmeza E se inscreve no canal Se você for novo No canal Rapaziada Muito obrigado Por ter visto o vídeo Até agora Realmente É um jogo espetacular Vocês viram ali Decidido nos últimos segundos É muito top Rapaziada Então é isso daí Espero que tenham curtido esse vídeo É nóis Um abraço Fui Tchau 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 Tchau